Boa noite pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estou aqui ainda na cidade de Londrina, estou aqui conhecendo as decorações de Natal do Lago Cabrinha. Pessoal, aqui tá maravilhoso, tá lindo! Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal e dar aquele like. Vamos lá conhecer esse lugar comigo maravilhoso! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri